Oi, oi gente, tudo bom? Gabriel de novo aqui, doutor de Biologia, e hoje para mais uma aula, dessa vez sobre as características dos seres vivos. Bom, antes de começar a aula, eu queria pedir para vocês, para vocês darem uma olhada nas outras aulinhas que a gente tem aqui no canal, que são praticamente todas as matérias e podem te ajudar bastante em algum tipo de prova ou no seu estudo mesmo. Agora vamos lá começar. Bom, a primeira característica dos seres vivos é que eles são compostos basicamente por quatro elementos químicos. Essas elementos são hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e carbono. Além disso, todos os seres vivos são compostos por células, que é a segunda característica. E essas células, elas são formadas por, geralmente, uma membrana plasmática, citoplasmas e um material genético. A terceira característica é justamente o material genético. O material genético é aquilo que todo ser vivo utiliza para passar as suas características para um novo ser. Esse material genético, ele pode ser em forma de DNA ou RNA. No caso de nós humanos, é dos dois. O quarto é o metabolismo, que é justamente o método que o nosso organismo usa para produzir e quebrar proteínas. Além do metabolismo, a nutrição é essencial para um ser vivo. E essa nutrição, ela pode ser de dois tipos. O primeiro tipo, que é o autótrofo, que é justamente, que são aqueles indivíduos que produzem a sua própria alimentação, como as plantas e as algas, por exemplo, que tiram energia do sol e produzem o amido. E os heterotrófos, que são aqueles que se alimentam de outros seres vivos, como nós humanos e os outros animais, que precisamos nos alimentar de outros seres vivos para que a gente possa nos manter. A sexta característica é a reprodução. Todos os seres vivos têm a capacidade de se reproduzir. Essa reprodução, ela pode também ser de dois tipos. No caso, a assexuada e assexuada. Bom, a reprodução assexuada, geralmente, ela acontece quando um indivíduo, ele replica o seu próprio DNA, enquanto a assexuada é a mistura dos DNAs de dois indivíduos diferentes. A reprodução sexuada, ela tem uma vantagem evolutiva, justamente porque ela cria indivíduos diferentes dos anteriores, o que faz com que seja muito mais difícil para esses indivíduos, por exemplo, morrerem por algum tipo de doença ou algum tipo de catástrofe que ataque esses indivíduos, como, por exemplo, os vírus. Algumas pessoas são mais sensíveis a alguns vírus e outras não, justamente por conta da variabilidade genética. A sétima característica é a capacidade de responder a estímulos. Todos os seres vivos têm essa capacidade, mesmo que seja mínimo, como, por exemplo, as plantas que respondem a estímulos da energia solar e os animais que, por exemplo, fogem de algum tipo de predador e até mesmo os poros, os corais, que tentam pegar as suas presas por meio de algumas substâncias químicas que eles jogam nelas. E o último, a última característica, é que todo o ser vivo é capaz de evoluir. Essa evolução, ela acontece por meio de variações no DNA, o que faz com que as próximas gerações tenham pequenas mudanças até que, ao longo prazo, a gente possa ter uma espécie completamente diferente. Bom, a gente também tem uma coisa, né? Aquela questão. Será que os vírus, eles são vivos, seres vivos ou não? E aí, a gente tem alguns argumentos contra e alguns a favor. Alguns argumentos a favor são que, por exemplo, não. O vírus evolui. O vírus também tem material genético, DNA e RNA, e o vírus é capaz de se reproduzir. Porém, no entanto, todavia, o vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele não consegue sobreviver se ele não estiver parasitando algum outro ser vivo. Além disso, ele não tem metabolismo e ele não está presente em nenhum reino. E ainda, ele também não apresenta célula. Bom, gente, essa foi a aulinha. Aqui eu farei as características bem basiquinhas mesmo do que é um ser vivo. E é isso. Se você gostou, deixa o seu like, põe um comentário, se você tiver alguma dúvida. Eu vou deixar as redes sociais do projeto aqui, o Instagram e aqui o TikTok do projeto. Segue a gente lá, acompanhe o projeto, porque é muito bom. Tchau, tchau, gente!